É um prazer a gente poder falar com todos os telespectadores neste momento. Nós somos da primeira igreja presbiteriana renovada de Cianorte. E hoje nós estamos comemorando mais uma festa de aniversário do grupo de mulheres da igreja aqui na nossa cidade. Todos nós sabemos da importância da mulher para a sociedade, para a pátria. E não é diferente da igreja. A nossa igreja, o movimento pentecostal é marcado fortemente pela presença das mulheres na evangelização, na assistência social, no zelo da assistência aos mais necessitados. O nosso grupo tem aproximadamente 120 sócias, com uma participação de 80 a 90 com frequência. Elas cobrem um trabalho muito grande aqui na igreja, atuando em várias áreas. É uma alegria imensa receber também a plenitura da noite, irmã Carmélia, irmã do Azaf Borba. A todos um abraço, Deus abençoe vocês.